A Estação Chopotó foi inaugurada em 1886 pela E.F. Leopoldina em 30 de 6 de 1886, data diferente da citada em outras fontes. De acordo com historiadores da cidade de Dom Silvério, o imperador Pedro II, a imperatriz Tereza Cristina e grande comitiva vieram até Chopotó para inaugurar a estação ou a ponte, segundo outras fontes. Pernoitaram na fazenda da família Lana, tradicionais políticos da região de Barra Longa. 87 anos depois, a estação foi fechada com o ramal, em 30 de 6 de 1973. Hoje convertida em moradia, aguarda projeto de restauração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto